eu vou te ensinar a fazer esse lindo bolo de laranja como você nunca viu na sua vida e no final desse vídeo eu quero ver a sua sincera opinião beleza sucesso comece aí cortando duas laranjas rodelas bem finas tá e para quem está chegando agora já deixa um boa noite para mim quem está aqui desde o começo coloca aí pode escrever nos comentários mesmo sou amante da cozinha pode ser em seguida leve essas laranjas para o fogo acrescente uma xícara de açúcar uma xícara de água misture tá e deixa aí ferver e quando ferver você conta dois minutos e desliga o fogo vou adiantar esse vídeo mas vou deixar esses dez segundos aí para você deixar muito o like compartilhar bastante beleza sucesso e agora vamos lá para massa acrescente aí três ovos uma xícara e meia de açúcar três colheres de sopa de manteiga ou margarina o equivalente a uma colher de sopa de raspas da casca da laranja e é só misturar galera se preparem para fazer o melhor bolo que vocês já fizeram na sua vida tá 150 ml de suco um pouco de laranja em seguida duas xícaras de farinha de trigo vai colocando aos poucos e mexendo e agora para finalizar a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento e misturar bem mais delicadamente galera que já deixou o like nesse vídeo já compartilhou muito marcou aquela amiga para assistir essa maravilha com você prepara aí agora uma forma untada com manteiga e vai adicionando todas aquelas nossas laranjas cuidado para não se queimar porque essa aqui inclusive está bem quente muito importante então já respondi a sua pergunta né pode colocar as laranjas quentes pode sim sem problemas e por fim adicione a nossa massa e por aqui o processo vai ser bem rápido vou adiantar o vídeo para vocês essa maravilha a gente vai deixar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos vai depender bem do seu fogo então vai observando beleza já vou mostrar o resultado para vocês mas antes eu vou dar uma curtida aqui no meu vídeo também né Claro vou compartilhar também e vou marcar os três amigos meus se vocês puderem fazer o mesmo e acompanhar Obrigado e olha só que maravilha bem amarelinho como imaginei e que coisa linda galera olha só meu Deus tenho a certeza que você vai fazer sucesso com esse bolo aí na sua casa se você estiver esperando a visita então nossa ela vai querer te visitar de novo na esperança de ser recebida com esse lindo bolo novamente essa foi a nossa receita de hoje galera tirando um pedaço aqui só para para vocês verem a maravilha que vai ficar que pena que vocês não podem sentir nenhum cheiro e nenhum sabor de tão longe né falando em longe aproveita escreve aí para mim antes desse vídeo acabar de qual lugar você está nos assistindo hoje pode colocar nos comentários vou finalizar essa maravilha mas mais antes se você gostou e ficou até o final deixa o like muitas vezes e compartilha e fiquem à vontade está também para marcar os seus amigos e essa foi a nossa receita de hoje muito fácil como vocês viram espero realmente que vocês tenham gostado amanhã eu estou de volta com mais uma que é sucesso beleza tamo junto e que Deus abençoe todos vocês e recebam todo sucesso